Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Eu havia prometido, então, a leitura dos poemas do meu livro Flora, livro que foi publicado no ano de 2020. Eu aqui, diante da natureza, muitos galos, galinhas, perus, entre outros animais. Pessoal, então vou aqui a leitura do poema Aquarela. Adormeci a escuridão do quarto, o som do vento batendo na janela, as primeiras imagens oníricas, um campo, um rio, árvores, pássaros, o céu azul, nuvens brancas em movimento, sentei-me na relva verde-úmida e observei o horizonte amarelo, revi lembranças vermelhas e despertei emoções roxas, mergulhei em pensamento cinza e devanei os marrons, alguns suspiros coloridos, nostalgia. Pessoal, sempre gostei muito de Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Pablo Neruda, Cecília Meirelles, entre outros poetas brasileiros e estrangeiros. Eles sempre me influenciaram a escrever poemas com esse lirismo, dessa forma, dessa natureza. Perfeito? Espero que tenham gostado. Um grande abraço.